Fala aí, place nobs, que cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, vamos continuar o nosso ridezinho, então, né, tropa? O último dia do servidor aqui, que eu vou ficar. Sim, né? A porta aberta. Opa, já tem forja aqui, já, tropa. O que é isso? Tem espinha aqui, tropa. E esses espinha aqui? É uma base trap, galera. Olha, eu não tinha pensado nisso, não. Olha isso, tropa. Mais um estilo de fazer base trap, ó. Olha, passou, morreu. Caramba, tropa, olha isso. E é uma boa dica, galera. Fazer base trap, ó. Outro modelo de base trap, galera, pra gente fazer vídeo aí, ó. Vou voltar aqui pra gente ver. Mas como é que eu passei sem morrer, tropa? Será que eu... Bom, enfim, eu tava sem roupa, sem nada. Vou tentar passar aqui de novo, galera. Se eu conseguir, eu vou ridear. Ah, não dá não, ó. Não dá, tropa. Ele vai morrer igual, ó. Mesmo com bandagem. Olha, ali o Platinus pegando aqui, ó. Platinus desgraçado. Platinus! Pegou o alfa na base trap, Platinus. Mas pegou mais, porque eu fiquei curioso também, né, tropa? Se não dá pra enterrar ali, tranquilo, né? Outro Platinus aqui, ó. Doar na cama. Toma, toma. Mais uma morreu. Morreu a bossa. Ah, tira respeito ao alfa, bem. Duque. Duque. Ah, é caramba, ó o outro ali. A mania adiantada tinha mais dois, ele ia morrer de qualquer jeito. X Yoda. Pior que eu nem tenho a... Não coloquei nem cama ali perto, galera. Dá pra ter pelo menos pegado a cama, né? O cara doou a cama, então o outro que pegou a cama... Ó, galera, olha o tanto de luz que tem aqui, ó. Isso é os Platinus farmador, tropa. Platinus farmador, bem. Os Platinus tá farmando muito, tropa. Farmando muito mesmo. Vou evitar já fazer mais... Mais pólbra aqui, né, galera? Já falei pra eles aprenderem as formas da bomba. Aprender a forma das roupas, das coisas que ele tinha aí. E como eu vou... É... Vou sair do servidor, né, tropa? Ele não tinha... Só é pra eles aprenderem tudo, né, tropa? Aí, ó. O Vini. Sai da frente, Vini. Platinus! Sai da frente, Platinus. Vou colocar outra forja aqui, né, tropa? Vou dar um salvo pro Vini também. Ah, tropa. O Vini, ele tem canal no YouTube também, viu, tropa? Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. É... Pra vocês se inscreverem lá, tropa. Então vai lá, se inscreve. E deixa o comentário no vídeo dele lá, galera. É... Vim pelo Play Alpha, beleza? Vamos dar uma forcinha pra ele lá, tropa. Bom, e agora vamos continuar nossos Raiders aí, né, tropa? Tem um outro Platinus que tá lá do... É, do uma cama não, né? Ele tá perto da... Da pontonete de campo aqui, galera. Foi que tinha uma base aqui pra Raiders. Ô, Pumba e Pumba. Pega o Timão, vai. Timão e Pumba. Ratuna Matata. É lindo dizer Platinus. Já assistiu muito Timão e Pumba, Platinus? Essa semana assistiu Timão e Pumba, tropa. Isso que eu já tô quase idoso, viu, Platinus? E tô assistindo Timão e Pumba. Eu amo do filme de desenho e tropa. Timão e Pumba. Só não gosto de Tom e Jerry. Porque ele nunca... Nunca ganha. Só o Jerry que sempre ganha. Aí eu não gosto. Mas Timão e Pumba, tropa, é muito top. O que eu mais gosto, galera, do desenho de Timão e Pumba... É porque o Pumba tem uma ideia... E o Timão sempre fala que tem uma ideia melhor. Só que, na verdade, a ideia do Timão é a mesma ideia do Pumba. Por exemplo... Ó, eu tive uma ideia de raidar o gabinete. Aí o Timão fala... Quer dizer, o Pumba fala, né? Timão, Timão, eu tive uma ideia de raidar o gabinete. Aí o Timão fala... Não, Pumba, minha ideia é muito melhor que a sua. Vamos raidar o gabinete. É tipo isso, tropa. É um desenho muito legal, galera. Muito divertido. Ah, dá um lootzinho até bom aqui, hein? Pelo menos é combustível, né? 500 de combustível. Isso aqui era uma base trap, galera. Era uma base trap, ó. 250 de... Ou então ele pegou uma base trap e colocou o loot aqui dentro do gabinete, né? Mas é exatamente o mesmo loot de uma base trap. A madeira que tinha, ele colocou tudo no gabinete. Nas forjas, ó. Era uma base trap. O cara pegou a base trap e fez a base dele e colocou o loot dentro. Ou ele pegou uma base trap, né, tropa? Raidou o gabinete e fez a base dele em cima da base trap. Meu, o lootzinho é até bom, né, tropa? Fica outra base também no meio do caminho com o Raiden. Infelizmente eu não consegui mostrar pra vocês. Que a vida de YouTube é desse jeito, galera. Quando você menos espera, acontece alguma coisa muito legal e você não consegue gravar. A vez que tá ali numa trocação, galera, você mata todo mundo. Aí você vai olhar no gravador. Adivinha? Não está gravando. É isso mesmo. E a vez que você esquece o gravador ligado, você vai ver no gravador. Tá lá 5, 6 horas de vídeo já. Aí o celular tá pedindo memória. Não tem mais memória. E esse tá lascado. Aqui, ó. Na... Na... Calma aí. Deixa eu ver o nome direito aqui. Ele vai ficar junto com os platinós lá, tropa, jogando. Ela é do mesmo clã do menino lá também, do... Do Kim. E vai jogar com eles lá, né, galera, na base. Aí lá tinha feito a base dela aqui. Aproveitando e ajudando eles a levar o luxo lá pra base. Eu vou sair, né, tropa. Então eles vão jogar com... Eles vão jogar entre eles lá. Vou colocar meu carrinho aqui, ó. Vambora pra Jnobst. Acelera bem, acelera. E é isso aí, galera. A base já tá toda pronta. Esse vídeo aqui, na verdade, era pra ter... Acho que eu misturei um vídeo que era pra ter postado ontem com o vídeo que era pra ter postado hoje. Enfim, galera. Ficou uma bagunça aí, né, bem. Mas é isso aí, tropa. A base já tá totalmente pronta. Já tá... É... O par do muro ali também. Fala só o par do muro pra ferro, né, tropa. A base aqui perto. Acho que eu vou raidar também. Beleza. Ah, bama. Acho que eu perdi uma bomba a óleo, tropa. Coloquei na porta de madeira. Na porta de madeira é duas bombas a óleo, né. E na porta de pedra é três. É, foi isso mesmo. Aí... Ó o Platino dormindo aqui, Platino. Muito sono aí, Platino. Tá com sono? Tá dormindo? Platino. Bancada intermediária ainda. Quer dizer, inicial. Ah, bama. Forjinha, beleza. Acho que não vou nem raio. Raio dar o gabinete, não. Nem compensa, galera. Nem compensa raio dar o gabinete. Só quebrar a cama deles aqui. Como ele já saiu do servidor, deixou a base de pedra. O servidor fulha, tropa. Então, se quebrar duas... Duas pedras dessa do mapa aí. Você já consegue pôr uma base dessa aqui até maior, né. Olha, conseguiu pegar cartão, tropa. Ó, enfim. Vou nem raio dar o gabinete, não, galera. Deixa esse cara aí. Quebrar só a cama ali, deles ali. E deixar isso ali. Beleza? Vamos embora, gente. Começar a fazer cartão agora, galera. Tentar ajudar eles o máximo aí, né, tropa. Enquanto eu não saio do servidor. Tentar ajudar eles o máximo que der, né. Aí, chegamos aqui na Bill. Ah, o Avenger não tá aqui, tropa. Queria fazer o Avenger. O Avenger não. O Monstro EG, né. Aparece, galera, que depois de quarta-feira que atualizou, o EG agora ele mudou, galera. Eu não sei como é que ficou mudado, né. Porque depois de quarta-feira eu não entrei mais no jogo, né, tropa. Esse vídeo foi gravado antes, tá. Depois de quarta-feira parece que o jogo atualizou e mudou algumas coisas no jogo, né, tropa. Eu vi muita gente já fizeram a sala de cartão aqui já, galera. Vamos sair daqui e vamos pra outro lugar. É, então mudou, galera. Aí tem muita gente perguntando como que faz o EG agora depois da atualização, né. Então, pra mim, deve ter mudado de alguma forma, né, tropa. Só que eu ainda não vi, tá. Então, a partir de hoje, né, galera, eu vou começar o outro servidor já. Aí eu começo a trazer pra vocês aí as dicas aí depois da atualização, tá bom. A gente tem que jogar, né, tropa. Tem que ver como é que tá aí no jogo. Cadê, não tem cartão aqui, não? Não tem cartão também, tropa. Meu Deus do céu. Não tem cartão em lugar nenhum aqui nesse mapa. Pra onde nós vai agora? Militar? Acho que eu vou lá na militar, tropa. Vamos... Bom... 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 Mas eu preciso de um cartão azul, galera. Vamos militar. Acelera bem, acelera, acelera. Beleza, galera, chegamos aqui na... Na ilha em frente a militar. Vamos pra lá, então, galera. Ó, fazer a sala de cartão lá, né. Aparentemente, lá vai ser três salas de cartão, né, tropa. Com a base ali na frente. Eu vou ficar sem combustível também, tropa. No carro já foi 88 combustível. Coisa... Rápida. Beleza. Fizemos a nossa rampinha aqui. Vamos pra lá, então, né, tropa. Só tem um cara no repórter, tal, de Lois. Ah, agora que eu lembrei de uma coisa, galera. Eu tô falando pra vocês, né, do... Do outro vídeo do outro servidor passado, o Blood. Eu falei pra vocês que tinha um cara no repórter que eu tinha que... Que eu tinha que raidar, né, tropa. Na verdade, eu tava falando do meu próprio amigo, né, tropa. Que era do... Do gringo safado lá. Que gringo safado, tropa. Tava os caras do clã dele entrando. O que que ele fez? Ele passou a senha pros caras do clã dele. Aí os caras do clã ficavam entrando na... Na base. E pegando o loot, né, tropa. E ele jogando com outra conta, né. A minha sorte é que eu deixei o loot pra gravar de raio, né, tropa. Então eles pegavam só mais armas, essas coisas, né. Ficou bem o loot das forras, né, tropa. Eles sempre pegavam o loot das forras, filha da mãe. Beleza. Mas eu acho que aqui já é a sala azul. Pula. Pula, donzela. Atenção, já ficou travado hoje, por sinal. Tá aqui as coisas, beleza. É a sala verde. Abre. Abre. Oxi. Não tá bugado, não. Por que que não abre? É bug. Oh, last lixo. Last day bugs of hackers. Olha aí, galera. Já conseguimos o cartão azul. Ah, viu. Mais um, né, bem. Agora vamos tentar fazer a sala azul, né, galera. Tentar pegar o cartão roxo. Tem umas outras coisas aqui na frente, também dá pra pegar, né, tropa. Ninguém não reporte. Bom, tem um carinha só. Ataca o lootzinho ali. Tome. Tomou 20. Feito. Morre. 55. Mais 55, mais uma, morre. Oxi, morre logo, bicho. 20. Beleza, morreu com a bosta. Acho que eu tô meio lagado, hein, tropa. Não sei se é eu ou se é o servidor. Mas dessa vez eu acho que é eu mesmo, tropa. Ah, tem muita gente também perguntando. Ah, eu vou arrumar o bug de contar dano. Não, tropa. Não arrumar o bug de contar dano, tá. Porém, agora eu tô jogando o servidor BR, tá, tropa. O servidor BR não tem aquele bug de não contar dano, tá bom. Se tem, pra mim, você não parceira, né, tropa. O bug é bem menos, tá. Se tiver, né. Mas eu acho que não tem, não, tropa. No servidor BR conta todos os danos, tá bom. Ó, o helicóptero não tá aqui. Ele fica bem ali, tropa. Tem feito aquela cerca ali, ó. Agora ele não tá aqui. Provavelmente alguém já pegou. Fazer a sala azulha agora. Ver se a gente pega um cartãozinho roxo. Acho que já... Alguém deve ter feito isso já, né, tropa. Se não tiver feito, eu vou ficar aqui esperando, galera. Vou ficar marcando a sala. Eu só vou sair daqui depois que eu pegar o cartão roxo, né. Pra não perder a viagem também, né, galera. Mas é isso aí, tropa. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom. Se inscreve no canal, eu vou até ficar aqui esperando. Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui pra aqui.